Olá pessoal, a Prof aqui com vocês mais uma vez. A minha ideia hoje é a gente fazer alguns exercícios isométricos. É umas dicas que vocês estão pela casa, estão meio que sem fazer nada, mas ao mesmo tempo querem aquecer o corpo e fortalecer um pouquinho a musculatura, vocês podem fazer em qualquer momento. Só para vocês entenderem o que é isometria, é você fazer uma forma de reforço, só que estático. Ou seja, você não faz um movimento de flexão, extensão, você mantém a postura e vocês vão sentir até a dor em partes do corpo onde a gente vai estar trabalhando. Então a ideia hoje é só trazer umas dicas para vocês. Vamos começar com coxa. Eu vou mostrar para vocês, vocês vão para uma porta, pode ir bem pertinho de mim, a minha câmera woman. Hoje eu estou de camera woman. Olha o que vocês vão fazer. Encosta na cadeira, isso, e aí você vai descer e fazer um ângulo, pode ir bem pertinho aqui para mostrar, um ângulo de 90 graus e vai ficar nessa posição. Quanto tempo? Vamos tentar ficar uns 20 segundos, tá? Se você começar a doer muito a coxa, aí você levanta, tá? Como vocês podem ver, mais uma vez, a piculica aqui com a gente. E mantém. Sentiu do... Não. Olha. Sai, Lica. Fica lá. Tenta encostar todas as costas na parede. Tem que estar começando já a doer aqui. Fica lá. Mais um pouquinho. Vocês vão ver que vai começar a tremer até. Estou trabalhando de forma estática essa musculatura aqui. Ok? Subiu. Sempre relaxa um pouquinho, ó. Atrasa o joelho para cima, que você já inibir a dor. Ok? Show? Agora, olha aqui. Vamos trocando de perna para a parte de cima. Vou mostrar para vocês. Vocês pegam um banquinho. E nós vamos fazer um peitoral. Como é que a gente faz? Eu já estou com o meu banquinho preparadinho aqui. Quem quiser um pouquinho mais para cima pode ficar na mesa. E nós vamos fazer primeiro aqui, ó. Um, isso aqui é exercício dinâmico. Três. Fez o três com o cotovelo aberto. Ó, abdômen contraído. Eu vou ficar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Relaxa. Coloca o quadril lá para trás. Solta um pouquinho os braços. Solta a cabeça. E volta devagar. Uma coisa que eu não falei para vocês. Três séries, tá? Então, fizeram três. Eu fiz uma vez lá de coxa. Descansa, faz mais uma. Descansa e faz mais uma. Vamos voltar aqui agora. Vamos fazer mais uma dessa aqui, tá? Para vocês verem bem. Colocou, tirou o calcanhar do chão. Desceu e ficou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Volta. Relaxa bem os braços. Isso, subiu. Outra coisa que eu quero dizer também. Por que que braço eu estou colocando menos, menos repetição, repetição não. Menos tempo na posição. Porque normalmente essas musculaturas aqui, elas são mais frágeis que a musculatura da coxa, que é maior. Tá? Então, lá dá para ficar vinte segundos e aqui nós vamos ficar dez. Agora nós vamos fazer o exercício para tríceps. O que que é o tríceps? É o músculo do abano, né? Então, olha aqui. Vou mostrar dois tipos para vocês. Primeiro, esse aqui, ó. Flexionou. Veja como meu cotovelo está fechado. Ele não está aberto, ele está fechado. Fica lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Subiu. Ó, forma de relaxar a musculatura do tríceps. Quem não gosta de fazer exercício para tríceps, né? Vamos fazer mais uma vez essa e depois eu vou mostrar outro exercício de tríceps também. Bora lá. Calcanhar, pontinho dos pés para cima. Desci e fiquei. Ah, meu Deus do céu. Tenta dez segundos. Eu estou aqui, ó, mentalmente contando para nós. E... Subiu. Gente, vocês vão sentir assim, ó, uma lavarinzinha de dor. Daí que é legal. Nós estamos pegando bem isométrico, né? Vocês podem ver que não tem repetição dinâmica aqui. É só contar de tempo. Vou... Não, eu não vou mostrar ainda. Depois a gente volta para fazer mais um tríceps. Agora sim, ó, se quiser se apoiar em algum lugar, vocês vão descer o máximo quase encostando no joelho. Desculpe. O joelho quase encostando no chão. Alinha como se tivesse um fio puxando para cima. Abdomen contraído e fica. Vamos lá. Dez segundos. Se precisar segurar, segura. Não tem problema. Essa coxa aqui vai arder. E vai tremer. E vai subir. E relaxa. É pra você ver que tá sentindo, né? Tô vendo? Não precisa nem tá arrumadinho de tênis, tá no... Tá em casa sem fazer nada, você já pode fazer esse exercício. Desci. Abdomen contraído. Fio de prumo lá puxando para cima. E eu vou descer, ó. Tá vendo que o joelho não passa da linha do pé. Tô contando. Dez segundos para cada perna. E volta. Massageia assim, ó. Massageando assim, vocês vão ver que passa rapidinho. Ok? Vamos voltar agora ali para o nosso banquinho. Vou mostrar mais um exercício agora para o tríceps. Antes nós tínhamos feito o peitoral. Agora a gente vai fazer ele aqui, ó. As duas mãos estão bem juntinhas. E eu vou aproximar o cotovelo do tronco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Subiu. Gente, vocês vão ver que dá até para suar. Relaxa lá. Ok? Vamos voltar agora para ali. Só que agora a gente vai fazer para abdômen. Tá? Abdômen isométrico. Olha que bacana. Apoio aqui. Coloquei lá para trás o máximo que puder e projeta o quadril para baixo. Fica lá. Ah, Cláudia, está fácil. Coloca um pé lá em cima do outro calcanhar lá. Fica aí. Tem que começar a sentir tremer. Quanto tempo aqui? Trinta segundos. Você pode contar até quinze e trocar a perna e botar outra. Fica lá. Vai começar a tremer. E você está trabalhando o abdômen também. Só mais um pouquinho. Aí. Show. Que bacana. Relaxa. Soltinho. Vamos trabalhar agora um pouquinho a parte interna da coxa. Aqui. Abdômen, tronco retinho. Vou descer o máximo que eu puder. E vou tentar elevar um pouquinho o calcanhar. Bem pouquinho. Fica lá. Uma coisa que eu não falei. Vou mais para trás. Dá para mostrar. Se você precisa se apoiar para ficar nessa posição, não tem problema. A gente está forçando a parte interna da coxa. Calcanhar elevado. Conta lá seus vinte a trinta segundos. Pode ser vinte segundos. Relaxa. Espera um pouquinho mais antes de relaxar. Essa é a verdade. E subiu. Show, gente. O que eu falei? Olha aqui para mim. A gente precisa fazer três séries de cada exercício que eu mostrei para vocês. Não é pá, 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 pum e deu. Não. Tenta fazer três séries bonitinhas. Agora, para encerrar, eu vou dar uma passagem bem rapidinho sobre todos os exercícios para vocês lembrarem. Ok? Bora lá? Primeiro. Treze insistências. Repete. Um. Dois. Treze. Fica. Um. Oito. Nove. Dez. Levantou. Vamos na parede. Eu gosto da minha porta, né? Desci. E fiquei. Ok, aqui vocês já sabem que é 30 segundos, fica lá, desce bem para o quadril e fica alinhadinho para o joelho, isso, mantém mais um pouquinho, se está fácil até vocês podem subir um pouquinho o calcanhar do chão, isso é bacana também, pode subir o calcanhar e ficar só na ponta do pé uma parte do tempo. Subiu e voltamos lá para o banco, ok? Mostrar primeiro o tríceps, para cima, desceu, olha o cotovelo, gente, não abre, fecha, fica lá, fica torcendo para o tríceps segurar essa posição. E subiu, é só uma passagem para vocês relembrarem. O outro desceu e grudei o cotovelo no tronco. Fiquei lá, fiquei mais 10 segundos, voltei, encostei aqui e temos o peitoral, desculpe, o abdominal, pezinho em cima, conta 15, vai no outro, mais 15. quadril para baixo, quadril para baixo, não é assim, é aqui, subiu e o último, lembra? Não, último não, penúltimo. 10 segundos, paradinha, joelho quase encostando lá no chão, quase encostando, lá embaixo, retinha. 10 segundos, troquei, o outro, retinha. Fiquei lá, fiquei lá, 10 segundos, subi, afastei as pernas, calcanhar, subiu e eu desci. Pode segurar, não tem problema, fica lá, sentindo coxa, show, né? Mais um pouquinho, está terminando, agora vocês vão relaxar, perna, gira assim, respira fundo. Muito legal, aquecemos o corpo, né? Inspira grandão e abraça esse mundo grande. Beijo, até mais!